Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, O mistério da encarnação do Filho de Deus, Estamos às portas de celebrar. Já na noite do dia de amanhã, Celebraremos solenemente A Santa Vigília do Natal do Senhor. Este grande mistério Da vinda do Filho de Deus Que se fez homem Para salvar a humanidade Revela-nos de maneira muito bela A organização E a delicadeza Do amor de Deus. Deus nos amou Naquilo que a igreja Chamou de Economia da salvação Deus nos amou De maneira muito organizada E muito delicada Características estas Próprias de todo o amor Nós que experimentamos Também Nas nossas relações humanas Manifestações de afeto De carinho De amor Nós compreendemos Nós também Apesar das nossas fraquezas Que o amor Não tolera Improvisos Quem ama de verdade E de todo o coração Se prepara com dedicação Com esmero Com esmero Com detalhes Para se encontrar Para se encontrar Com a pessoa amada Uma pessoa Que vive De improvisos Ou uma pessoa Desorganizada Demonstra pouco amor O amor O amor grandioso De Deus O amor Perfeito De Deus Manifestado No seu filho Jesus Mostrou a nós Como Deus É delicado E detalhista Como ele se organiza Para manifestar O seu amor E a sua bondade Nós vemos isso Na vida de João Batista Deus preparou A sua vinda A vinda De seu filho De maneira Muito bela Muito profunda Através de São João Batista João Batista Foi Esta manifestação Delicada E detalhista Do amor De Deus Ele mesmo Disse Que veio Para preparar Os caminhos Do Senhor Para anunciar Um batismo De conversão Para Como nós ouvimos Na profecia De Malaquias Refinar O povo Para receber O Messias Como se Refina O ouro A prata Como se purifica Estas pedras Tão preciosas Assim foi A missão De João Batista Um homem Que veio Para purificar O povo De Israel Para receber Prontamente O Filho De Deus João Foi como Um refinador Um purificador Um precursor Que Com as suas palavras E com a sua vida Anunciou A conversão Dos pecados Para que o povo Estivesse bem disposto A receber O Filho De Deus Portanto João É essa Grande manifestação Do amor Organizado De Deus Que não quis Vir de qualquer Jeito Que não quis Chegar até nós De improviso Mas porque ama Nos amou De maneira Detalhista Bela E terna E nos deu João Para preparar O nosso coração Quando nós Olhamos a vida De João Batista O seu testemunho De sobriedade De desapego E a sua coragem De anunciar O reino De Deus Mesmo lhe custando A própria vida Também nós Somos provocados A santidade Provocados Na nossa vida Pessoal A purificar Aquilo que ainda Não está puro A refinar O nosso coração Para que também No nosso coração E na nossa vida Brilhe O ouro Da santidade E das virtudes É verdade Que a vida De João Batista Nos provoca A sermos melhores Afim de recebermos O Senhor Com mais conversão E com mais santidade Termino dizendo E no meu coração Não tem como Não me lembrar Nos tempos Em que nós vivemos Na geração Em que nós vivemos Deus nos deu Também Um refinador Um garimpeiro Que passou Pela nossa geração Como João Batista Refinando-nos Na santidade O Padre Jonas Foi um grande João Batista Que deu a sua vida Aqui neste lugar Para refinar Um povo Bem disposto No qual Brilha A santidade E as virtudes Através do Padre Jonas Deus nos deu A canção nova Esta obra de Deus Esta grande Purificadora Dos filhos de Deus Que os prepara Para o dia Glorioso Da vinda Do Senhor Com muita gratidão Nós olhamos Para a canção nova Olhamos Para o legado Do Padre Jonas Para tudo Para tudo que ele Fez e viveu E somos Também Como este Povo No tempo De Jesus Provocados Por este João Batista Dos nossos Tempos A refinar O nosso coração Para a vinda Do Senhor O que hoje Nós podemos Purificar em nós O que hoje Podemos tirar Da nossa vida Da nossa história Da nossa vocação Do nosso sacerdócio Do nosso matrimônio Das nossas famílias Para que a nossa vida E a nossa vocação Brilhem Como vidas Que agradam a Deus Provocados Por esta liturgia E alimentados Daqui a pouco Da mesa do Senhor Possamos sair daqui Mais bem dispostos Mais refinados Mais purificados E mais preparados Para o Natal do Senhor Esta é a melhor maneira De nos prepararmos Para a noite De amanhã O Natal do Senhor Deseja encontrar em nós Um coração Mais santo Mais pronto Mais disposto A recebê-lo Entre também você hoje Aqui nesta Eucaristia Nesta grande Refinaria de Deus Queira Queira dar mais Requinte Ao seu coração A sua vida Com Deus Se você ainda não se confessou Para o Natal Se prepare bem Ainda dá tempo De fazer esta grande Faxina Na sua vida No seu coração Afim de que Também em você Deus encontre Uma manjedoura Um lugar limpo Que seja um espaço De consolo E de amor a Ele No mundo em que Se esqueceu de Deus Ao menos nós Que estamos aqui E você que está Na sua casa Deus encontre Corações Que se lembrem Dele Se lembrem Sobretudo Pela santidade De vida Ao comungar Da mesa Do Senhor A Eucaristia De hoje Faça Brilhar em nós Cada vez mais O ouro Belo Da santidade E das virtudes Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado